Oi galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez muito obrigado pela sua participação aqui no canal e hoje a gente volta com o nosso tema ressonância harmônica. Eu vou usar sempre o termo ressonância harmônica ou RH, mas não se prenda a esse tema porque não é bem isso que a gente está falando. Deixa eu mudar um pouco, isso aqui está meio que me incomodando um pouco. Eu vou sempre usar o termo RH ou ressonância harmônica, mas não se prenda a esses temas porque você pode chamar do que você quiser. Tem gente que vem aqui por causa da visualização criativa, tem gente que vem aqui porque assistiu o filme O Segredo, tem gente que vem aqui porque é espírita, não importa, porque todos esses temas acabam mexendo com o mesmo tema que é a energia vital, a troca de energia universal. Então não importa como você chama isso, o que importa é que eu vou usar o termo RH apenas para facilitar. Então a gente entenda que RH quer dizer todas as trocas de energias universais, independente de ser religiosa ou não, ok? Hoje a gente volta então com o nosso tema. Com relação a RH, vamos falar então do básico do básico, né? Vampirismo, né? Vampirismo. Algumas pessoas que vêm até mim, inclusive no meu centro, no meu espaço holístico, elas me falam muito a respeito de que elas estão fazendo o RH já faz um tempo, tem pessoas que já fazem anos e elas não conseguiram sentir absolutamente nada de diferente na vida delas. E elas não conseguem entender o porquê. Quando a pessoa me fala, olha Roberto, eu já estou fazendo, eu já estou no meu, vamos supor, lá no caso do Hélio Couto, vai, eu já estou no meu sétimo CD, que eu vi um caso esses dias na internet, o cara está no sétimo CD dele, sexto ou sétimo CD, e ele não sentiu absolutamente nenhuma diferença na vida dele. somente as diferenças de percurso natural, que é óbvio que vão acontecer com o passar do tempo. Tem alguma coisa errada. Quando alguém me fala isso, a primeira coisa que vem na minha cabeça é vampirismo, né? É o tipo de pessoa, geralmente, tá? Não vamos generalizar, mas geralmente, generalizando, essas pessoas que não conseguem absolutamente nada do RH, fazendo RH, é porque elas são, elas utilizam a tática do vampirismo, né? Quem assistiu o filme Profecia Celestina vai entender bem o que eu estou falando. É aquela pessoa que ela chega num local e ela não quer troca de energia, ela quer sugar a energia. Ela olha, é tipo aquelas pessoas que vão a um evento em busca de contatos sociais, de contatos de negócios, e ela chega lá com o arquétipo da águia, né? Ela é uma águia, ela olha para todos os lados, elas veem cada uma das pessoas que estão ali, aponta para todos os potenciais contatos que ela pode fazer ali, para desenvolver alguma coisa boa, vai atrás deles e não oferece nada em troca. Ela só pega informação, pega nome, pega e-mail, pega todos os contatos, né? E ela não quer dar nada dela, ela quer só receber. Então, esse é o famoso vampirismo, né? Aquelas pessoas que, é... Eu vou dar um exemplo mais básico, tá? Para todas as pessoas entenderem. Aquele teu amigo que só te procura quando ele precisa de tu. Se ele te procurou só quando ele precisou de você, e quando... E ele desaparece depois, em seguida, ele nunca mais fala com você. Ele só te manda uma mensagem quando ele tem uma pergunta, uma dúvida, ou quando você pode beneficiá-lo de alguma maneira. Esse é o famoso vampirismo. Ele suga a energia, ele suga o potencial da amizade, mas ele não te dá nada em troca, ele nunca está lá disponível. Quando você chama, ele não está presente. Ele sempre está ocupado, ele sempre vai fazer alguma coisa. Você é como... Você não é nem segunda opção. Você é a última opção, se for uma opção. Então, esses são os vampirismos, né? Eu, inclusive, infelizmente, tenho alguns amigos que são assim. São pessoas super inteligentes, que têm tudo para dar certo na vida, mas, por causa desse pequeno detalhe, a RH não funciona na vida deles, né? É independente de usar a RH ou não, porque a RH é apenas um termo, tá, gente? Se você faz o seu papel no universo dando, com certeza você vai receber. Aquele que dá é aquele que recebe. Quanto mais você dá, mais você recebe. Aquele que dá é aquele que recebe mais. Então, eu vejo essas pessoas, esses meus amigos, inclusive, são conhecidos, não são amigos, né? Mas tem uns conhecidos que são osso duro de ruer. Você vê lá que eles estão penando, estão pastando, têm boas ideias, excelentes contatos, mas nada funciona. E eu percebo que nada funciona exatamente por causa disso, porque a pessoa é uma sugadora de energia vital. Aonde ela vai, ela quer informação, ela quer ajuda, ela quer... Mas ela não quer fazer nada para ajudar. A parte dela, ela não faz. Às vezes, até pode fazer, mas ela sempre pensa assim, ah, mas se eu fizer com o pouco que eu tenho, eu vou ficar sem nada. Então, eu prefiro não fazer, mais tarde eu faço. E esse mais tarde nunca chega, porque ela sempre está com pouco, né? Os recursos são sempre ali, beirando o zero, né? Está ali na reserva. Então, se você está passando por uma dificuldade em RH, ou o que seja, e você não consegue nem obter nenhum resultado, mesmo já estando no terceiro, quarto, quinto CD, no quarto, quinto nível, já faz anos que você faz meditações, e você não está conseguindo nada, então, a primeira dica que eu vou dar para vocês vai ser com relação ao vampirismo. Pare de vampirizar as pessoas e os ambientes que você vai atrás deles. Para quem não entende, assista o filme Profecia Celestina. É um filme antigo. Eu, honestamente, acho esse filme chato, porque ele acontece devagar, né? Mas ele explica muito bem como que isso funciona, né? E como que você consegue ganhar energia dando energia. Ganhar, materializar coisas, materializando coisas, né? Se você acha que você não pode fazer nada de bom para a humanidade, ah, mas eu sou um inútil. O que eu poderia fazer de bom para a humanidade? Olha, eu vou só citar três coisas que você pode fazer, que são muito básicas, você não vai gastar nem um centavo do seu dinheiro, se você não quiser, e você vai estar fazendo muito pelo universo, e com certeza você vai receber de volta. Número um, orfanato. Visite orfanatos. Número dois, asilo. Visite asilos. Número três, hospitais. Três. Três opções básicas, gratuitas, que você pode fazer para ajudar muito o universo. Não vai por obrigação, tá? A coisa mais chata que tem é você receber um... Você já está lá no hospital, no asilo ou no orfanato, já não tem sua família, já não tem seus amigos por perto, está doente, e você ainda recebe uma pessoa por obrigação lá, a pessoa chega lá e fica lá com aquela cara de rabo, enfiada no meio das pernas. É a coisa mais chata do mundo. Então, nesse caso, não vá. Vá porque você quer ajudar, de alguma maneira, o universo, para ganhar, tá? Para poder receber mais tarde. Querendo ou não, tem uma segunda intenção aí, né? Mas se você realmente quer ajudar, com certeza você vai receber algo em troca. Então, não existe ninguém inútil no mundo, né? Sempre há algo para fazer. E para parar de vampirizar o ambiente que você frequenta, que os seus amigos, os seus contatos, etc. E você vai ver que se você mudar isso na sua vida, muita coisa já vai mudar na sua vida. E isso é bem básico, gente. Você não tem que criar nenhuma fórmula mirabolante para poder começar a materializar coisas na sua vida. Coisas na sua vida. porque é bíblico isso, né? Isso já é velho. Quando eu falo bíblico, gente, eu não estou querendo dizer que é evangélico, é católico. Eu só quero dizer que já vem se falando disso há mais de dois mil anos, né? Em formas de parábolas. E provavelmente já usavam isso antes para poder escrever. Para terem escrito isso há dois mil anos, já se usava isso antes. Então, isso é muito forte, né? É uma técnica milenar, né? Onde você ajuda e recebe em troca. Então, parece uma coisa bem básica, parece uma coisa bem ridícula. Mas, gente, acredite, não é. Se você não pode fazer nada para o universo, com certeza o universo não vai fazer nada para você. Essa foi a dica de hoje com relação ao vampirismo e ao bloqueio de porta número 1. A gente vai falar mais sobre bloqueios de portas no próximo áudio da semana que vem. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal. Isso vai me ajudar bastante. E vai me mostrar que eu estou no caminho certo. E se eu devo continuar fazendo ou não os vídeos. Porque a gente usa isso como termômetro, né? Se não for muito bom, a gente acaba não continuando. E para quem tiver bastante interesse com relação ao tema, eu escrevi o livro O Céu Que Se Cuide. Ele vai estar sendo lançado na Bienal em agosto e setembro de 2016, aí em São Paulo, no Brasil. Eu vou estar aí prestigiando esses 10 dias de evento, lá no stand K060 na Travessa Literária. É um ambiente onde ficam os escritores independentes, que é o meu caso. E eu espero vocês lá. A gente vai estar com promoções, a gente vai estar com dois livros, os meus dois livros lançados, O Condenado e O Céu Que Se Cuide. E aparece lá para a gente poder trocar uma ideia, se conhecer pessoalmente, e falar um pouco mais sobre isso, ok? Eu espero vocês aqui na semana que vem, com mais um tema. Eu vou escrever esse tema durante essa semana, e no final de semana que vem eu gravo. Vocês me desculpem a correria, eu percebo que eu estou falando um pouco mais rápido que o normal, e meu cabelo está tudo desarrumado, eu não arrumei nada aqui para poder fazer o vídeo, mas é porque eu não tenho tempo, gente. Eu tenho uma vida muito ocupada, graças a Deus. Eu sou super ocupado aqui, então eu não tenho tempo de poder me embelezar, de fazer barba, para poder fazer um vídeo na internet. Então quando eu tenho 5, 10 minutinhos, eu venho aqui, gravo, e beleza, coloco aí para vocês, ok? Um abraço, gente. Fiquem na paz. A gente se vê na semana que vem. E aí,